E aí galerinha do canal Fernando Foxy Coisa do Nordeste, estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo pra você, todos os dias temos vídeo diferente, qual é o vídeo de hoje Fernando Foxy Coisa do Nordeste, hoje nós vamos mostrar umas plantas aqui da nossa casa, aqui da nossa região do Nordeste, comenta aí qual o nome que você dá essas plantas aí na sua região, ok, vamos ver vídeo mostrando plantas, vamos aí galera, minha assistente vai dizer o nome das plantas, vamos começar com a assistente Antônia mostrando as plantas, vamos lá, é, boa tarde, essa aqui é palmeira, ela falou que é pé de palmeira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você vai me falar como é o nome que eu não sei, e essa, essa aqui é Sanharó, é gente, Sanharó, essa aqui é Sanharó, será que aí na sua região é Sanharó também o nome dela, essa aqui ela falou que não sabe gente, essa aqui ó, qual é o nome dessas plantas aí na sua região, diga aí, comente, essa aqui é a mesma, que ela também não sabe que é a mesma, é a mesma, essa aqui é o alfinete, ó o alfinete gente, ó o alfinete, essa aqui é Impédio Grande, Impédio Grande, já viu? Essa aqui é Impédio do Pequeno, essa aqui eu não sei o nome, ó gente, essa planta aqui tem uma linha maior que eu vou mostrar vocês bem melhorzinho Si, essa aqui é Zezinho ah Zezinho essa aqui eu não tenho essa aqui ela não sabe gente, essa aqui também essa aqui é trevo olha o trevo, olha porque trevo gente essa aqui é palminha essa aqui é boa noite boa noite bom dia é bom dia gente essa aqui eu não tenho essa aqui é um tipo bambu gente sei lá, olha como é essa aqui também eu não sei essa aqui gente é linda gente olha as folhinhas dela gente olha pra ai eu acho incrível esses negócios incríveis as folhinhas né gente olha pra ai já toda no formatinho bonitinho só que nós não sabemos que planta é essa é muito bonita vocês concordam que aquela planta é muito bonita olha essa olha essa aqui olha essa gente olha que coisa linda essa aqui gente é tipo uma raiz olha pra ai ó cada coisinha que ela for ela sabe muito bonita muito bonita muito bonita isso aqui é a mesa de brindo vamos mais planta pra vocês vem então ver e aí e aí e aí e aí e aí eu não Vou mostrar outra vez Não vai dar não, Tânia Dá para mostrar assim O sol está Essa aqui, Tânia Essa não vai dar não Essa aqui Está muito coisado o sol Bom dia, é isso aí Bom dia Olha gente, também temos essa pequenininha Essa aqui pequenininha Olha Olha que linda Olha Essa aqui é Bom dia Bom dia Olha o crote Esse aqui é um pé de café Esse aqui é um pé de café Eu acho que vocês devem conhecer Porque isso aqui não é difícil não Isso aqui é benidito drobada É benidito drobada Eu não sei se vai dar para vocês ver gente Por causa do sol, o sol está quente aqui Benidito da drobada Não é drogada não, da dobrada Isso aqui é Bredo Esse aqui é um sangue Tem umas quenga aqui gente Tem umas quenga Olha aqui também Ela plantou Ela gosta Tem esse aqui gente Tem esse pé de Esse é o Jarmim Jarminceira Olha que lindo Jarminceira Atrás do quintal da minha casa Da minha não né Olha que lindo Jarminceira Olha Ok Vocês viram direitinho Vocês viram direitinho Estamos aí mais um vídeo para você galera Você galera Ficou meio escura Ficou meio escura Mas é assim mesmo É porque o sol está quente gente Mas aqui está mais claro ok Muito obrigado Comenta Compartilha Manda um joinha Deixa o like Se inscreva e ativa o sininho Logo mais Temos vídeo novo Mas olha para aí gente Chega Chega Faz uma pena Aqui as mangas Cai muita manga Entendeu Manga rosa É cair as galinhas faz isso Olha só Olha Está vendo Olha 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 Está vendo É assim gente É cair as galinhas vai em cima Mas gosta de manga viu Gosta de manga de verdade As galinhas daqui é assim Papa manga Igual eu Ok Esse vídeo foi mostrando algumas plantas Para a gente interagir Conversar Entendeu Todo dia temos vídeo novo Vamos arrumar muitas e muitas outras coisas Para mostrar a você aí Na sua cidade Olha O mundo está girando Ô Glória Ok Ok Olha É A minha Deixa eu ver se dá para ver a minha assistente Lá em baixo Está um pouco solarado Mas assistente está lá em braço gente Lá em baixo Olha a assistente em pé Lá em baixo Está vendo gente Está assistente com a manga Está vendo É assistente E está longe Ok Deixe o like Deixe o joinha Compartilhe Ative o sininho Viu Se inscreva no canal E ative o sininho Ok Logo mais vídeo novo Para você aí Tchau 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 Tchau